Saúde! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você já é inscrito, que prazer tê-lo conosco. Se você ainda não se inscreveu, vá até lá no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, as nossas atualizações. Fazemos receitas para facilitar a sua vida todas as semanas. Estamos em uma série com carne moída, para que a sua cozinha aí de casa, da dona de casa, do dono de casa, fique cada vez mais criativa. Hoje vamos fazer vulcão de carne moída recheado de queijo tipo gorgonzola. Vamos lá? Aí moçada, nós temos aqui 400 gramas de carne moída, já coloquei sal, já coloquei um pouquinho de pimenta, agora eu vou adicionar um pouco de cebola e alho, que eu já tenho aqui picadinho. Bom, como eu disse pra você, tenho aqui 400 gramas, né? Eu estou usando músculo, mas é claro que você pode usar uma carne mais magra. Bom, tá aqui. Você fez aí o medalhão, aí você começa a apertar com o dedo, tomando muito cuidado para não vazar aqui, porque senão o queijo vai parar tudo na tua forma. Você aperta e faz o buraquinho. Tá aqui, ó, gente. Vai colocar o queijo aqui e tá aqui o vulcão. Gente, agora, ó, depois que você faz os bolinhos aí com furinho no meio, você coloca o bacon. Se você tiver usando um bacon que dá toda a volta, você não precisa do palito. É que o meu, ó, eles estão mais curtos e acaba que, pra me sentir segura, eu resolvi colocar os palitos. Gente, olha só que delícia! Agora nós vamos pegar esse queijo azul, que é, obviamente, um queijo tipo gorgonzola, e vamos rechear ele. Gente, aqui tá aí, então, os nossos vulcões já recheados. Eu vou colocar aqui numa forma com pedaço de papel alumínio, só pra me garantir que não vai grudar embaixo, tá? Só pra ficar segura mesmo. E vou colocar num forno pré-aquecido. Vou colocar aí 220, 230, porque eu quero só dar aquele choque nele, eu não quero que ele fique muito passado. Porque aqui a gente gosta da carne mais macia. Carne moída, você tem que tomar muito cuidado. Se passar, ela fica dura. E essa daqui vai ficar no ponto. Gente, tá aqui o resultado do nosso vulcão recheado com gorgonzola, que foi ao forno. Uma receita super simples, uma carne quase sem tempero, deixando aqui o brilho todo pro queijo. Essa sugestão que eu vou dar aqui pra você, é apenas uma sugestão. Obviamente que você pode servir o seu vulcão com o que você quiser. Eu fiz um purê de mandioquinha, porque é um prato que a gente gosta muito, e também porque eu tinha mandioquinha aí na geladeira. Obviamente você vai fazer com o que você quiser. Gente, agora nós vamos abrir, ó, bem do jeitinho que a gente queria mesmo, mal passado, com o queijinho assim derretido. Olha, essa combinação aqui com o purê... Hum... Muito bom. Gente, se você ficou comigo até esse minuto, eu agradeço muito você. E peço mais uma vez, se inscreva no nosso canal, dê um like, deixe um comentário. Qualquer coisinha que você fizer já ajuda a gente a trabalhar, tá bom? E até a próxima receita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho